Encontrei aqui umas toalhas de R$14,00 R$18,00, vocês aqui mais sofisticadas E o pano de prato está de quanto, hein? 15 a 12, isso aqui é a semaneia, gente Ah, semaneia é 20 Vem quantos dentro, hein? 7 E as capas de sofá? R$50,00 As capas de sofá, galera, R$50,00 Está localizado aí Altair e Neide Setor Laranja, Rua J Bota 68, 70 e 72 Bom, galera, encontrei aqui esses conjuntinhos Eles são ótimos R$20,00 Esse aqui é o conjunto, tá, galera? Ele está preso aqui, ó Com... Vendedores O conjunto aqui é R$20,00 Existem vários Procurando a sua opinião Procurando a sua opinião Já o conjunto com a calça custa R$30,00 Para 10 anos de idade, tá, galera? De 9 a 10 anos Vai depender da criança também Tem criança que tem uma idade mais avançada Mas ainda é um pouco pequena E tem outros que... Tem uma idade mínima Mas elas são bastante... Altas Bastante grandes para o seu tamanho Está localizado aqui No setor laranja Rua B, box 74 e 76 Eu encontrei aqui R$5,00, né, essas? Bom, galera, eu encontrei essas daqui de R$5,00 É um tecido ótimo A bunda rica Aqui eu tenho um número para contato Que é a... Setor Azul Rua I E o Setor Azul Rua H Box 84 a 86 Então, galera, se você ainda não é inscrito Se inscreva aí no canal Aperta aí a bolinha que aparece Bye, bye!